Saiba por que nenhum país enviou militares para ajudar a Ucrânia contra a Rússia. Simples, é porque os líderes europeus queriam apenas usar a Ucrânia como um território estratégico, para manterem tropas e armas próximas da fronteira da Rússia, para quem sabe, até tentarem algum ataque contra a Rússia e, consequentemente, tentarem até mesmo uma invasão contra o território russo, uma vez que a Ucrânia é o caminho mais propício para a Rússia ser atacada. Porém, como Vladimir Putin foi mais rápido no gatilho, ele se antecipou a essas ações estrangeiras belicosas, vindas dos líderes europeus, que queriam muito, ter a Rússia aos seus pés. Como Vladimir Putin possui, não só um sistema de defesa muito bem arquitetado, também possui ainda, um eficiente sistema de informação, que permite que ele esteja à frente dos seus inimigos mais vis, que Putin tem, na Europa Ocidental. Ao saber que a OTAN estava treinando soldados ucranianos, como também armando o exército da Ucrânia, Putin fez contato com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para que ele recuasse dessa ação, de acolher tropas da OTAN em seu território, bem como para o presidente da Ucrânia, desfazer das armas que recebeu da OTAN, E como não foi atendido em seu pedido, Putin então, partiu para o ataque, direto contra a Ucrânia, para ele mesmo eliminar, qualquer possibilidade, do exército ucraniano se reerguer, com o apoio bélico da OTAN. Uma vez que havia um antigo acordo de paz, prevalecendo entre a Rússia e a Ucrânia, que foi firmado desde a queda da antiga União Soviética, quando ficou acertado, que para a Ucrânia não estar mais ligada a Rússia, a Ucrânia não poderia ter a luz e nem mesmo um exército treinado pela OTAN, que é, como todos sabem, uma organização que foi criada para proteger os países ocidentais, de um, eventual ataque russo, receio esse, que foi mais intenso durante o período mais negro da Guerra Fria. A ação de Putin ao atacar a Ucrânia, foi um placado irremediável, ou seja, ou Putin agiria antes dos seus inimigos ocidentais, ou então, ele iria aceitar passivamente, as tropas ucranianas, avançarem contra o território russo, tendo apoio fundamental das tropas da OTAN. Então, até para evitar um conflito de controle mundial, Putin agiu rápido, e foi bem sucedido na sua empreitada, ao invadir a Ucrânia, antes da OTAN lograr êxito, a favor dos líderes europeus ocidentais, que pretendiam treinar e armar as tropas ucranianas. Para um futuro combate contra a poderosa Rússia, os planos dos líderes socialistas ocidentais foram por água abaixo, quando viram as forças armadas russas invadindo o território ucraniano, pois agora, tais líderes, estão de mãos atadas, porque nem podem oferecer apoio bêlico para as forças armadas ucranianas, tendo em vista que, a Ucrânia não é um país membro da OTAN, e também porque, uma confronto direto com a Rússia, poderia render consequências inimagináveis. Haja visto que se tratam de países, que possuem, ogivas nucleares espalhadas na Europa, espalhadas na Rússia e até em Cuba. Como presidente da Ucrânia não cedeu a pressão feita por Putin, para Volodymyr Zelensky abandonar o seu plano de buscar o apoio da OTAN. Sendo assim, Vladimir Putin não teve outra alternativa, mais segura para proteger o seu país, do que investir contra a Ucrânia, sem nem mesmo aceitar as apelações, que foram pronunciadas pelos líderes europeus e pelo presidente Biden dos Estados Unidos, que ficaram a ver navios, no porto inseguro das suas objeções diplomáticas inválidas. Pois agora, a Ucrânia se vê numa encruzilhada, sem poder, sustentar uma guerra, sozinha contra uma Rússia, que se mostra imbatível perante os líderes europeus ocidentais, que são hoje, os seus principais desafetos internacionais. Uai, seu app de vídeos curtos.